A gente não vai ter carnaval, mas calma, não precisa ficar desesperado. Pra você que é folião, que vai aproveitar o final de semana, pelo menos uma casa de praia, com poucos amigos, ou então em casa com a família, a gente vai te mostrar agora uma dica pra o seu final de semana ficar mais refrescante. Quem vai dar essa dica é o Matheus. Matheus, quer dizer que você vai ensinar agora pra gente uns drinks, é isso? Vou ensinar quatro drinks fáceis, dois com álcool e dois sem álcool, pra animar o seu carnaval. Nós vamos usar limão tai chi, abacaxi, morango, frutas sazonais fáceis de encontrar, e água de coco e suco de laranja, que todo mundo tem em casa. Vou fazer uma caipirinha tradicional, limão tai chi, que a gente encontra no supermercado. Cortando um limãozinho em oito fatias, umas seis a sete fatias tá suficiente. Eu vou usar um copo de 400ml, mas se você tiver um menor, é só diminuir um pouco mais a quantidade. Racerar um pouquinho, soltar o suco. Duas colherzinhas rasas. Aquele shotzinho que a gente tem em casa, parado, shotzinho que tem 50ml. Como esse copo é um pouco maior, eu vou usar 70ml. Um shotzinho desse cheio, metade do shot. Encheram as copas de gelo. E depois é só bater. Se quiser colocar aquele limãozinho pra decorar, é só aproveitar. Agora tem também a outra, que é a caipirosca, né? Isso que é a diferença. Caipirinha, quando a gente usa aquela cachaça, aquela nossa pinga. E a caipirosca, quando nós usamos uma vodka. Vamos usar uns seis a sete morangos. O processo é praticamente o mesmo, né? Da caipirinha. Simples e fácil. Tá pronto, tá aproveitado. Posso dar uma dica sensacional, agora de um coquetel sem álcool. Usar alguns morangos. Você coloca a quantidade pra você achar melhor, pra você achar mais saborosa. Massa era um pouco. Soltar o sumo. Um abacaxi. Você pode colocar aí uma, duas frutas. Se você usar a sua imaginação e deixar rolar com as frutas, você pode ir bem longe. Dessa vez não vou usar suco. Tá. O abacaxi ser mais doce. Como a gente não vai usar álcool aqui, o que pode substituir o álcool? Usar aquela opçãozinha que você tem em casa, um suquinho de laranja. Você dá aquela batidinha pra misturar de novo. Mais um coquetel sem álcool. Vamos usar aqui hortelã. Uma opção fácil que a gente tem em casa. Água de coco que você tem em casa. Mas o consumo de álcool tem que ser feito com responsabilidade. Sempre ao consumir bebidas alcoólicas, dar preferência a também o consumo de alimentos e água. Manter o corpo hidratado e consumir alimentos, de preferência proteínas e carboidratos, ajudam ao processamento do álcool de forma mais lenta pra entrar na corrente sanguínea. E cuidado com os mitos que dizem evitar a absorção do álcool. Beber um cafezinho, ou tirar um cochilo, ajuda a processar o álcool mais rápido. Mas, lamento dizer, isso realmente é mito. Só o tempo faz com que o álcool seja processado no organismo e os seus efeitos passam. Legenda por Sônia Ruberti